Olá crianças, tudo bem com vocês? E a família, como está? Hoje nós vamos trabalhar um assunto muito legal e que nos deixa muito felizes. Nós vamos falar sobre a família, sobre a nossa família. Vamos lá? Olha só, deixa eu te apresentar antes para vocês quem são os membros dessa família que eu trouxe. Olha, o papai, a mamãe, a irmãzinha e também o irmão e o bebê. Olha só, falando em bebê, vocês gostam muito dessa busquazinha. Vamos cantar com a tia? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, como está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebedeiro, bebedeiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Vovodelo, vovodelo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Vovodelo, vovodelo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Tio dedo, tio dedo, como é que vai? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Tia dedo, tia dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Primo dedo, primo dedo, como é que vai? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Gostaram da música? Olha só, e quem são essas pessoas? Vamos ver, falar junto com a tia? Aqui tem um vovô, uma vovó, um tio, uma tia e um primo. Mas também nós podemos ter uma prima. Como é a família de vocês? Fala para a tia como é que é. A família de vocês é grande ou é pequena? Olha só como é que podem ser as famílias. As famílias podem ser grande e também pequena. A sua é como? É grande ou é pequena? Vamos olhar essa família. Olha só, essa família é bem grande. Tem o vovô, o papai, a mamãe, uma filha e também o filho e a vovó. Olha só a vovó. E a sua família? É grande ou é pequena? Olha essa aqui. Ela é bem pequena. Ela só é formada pelo papai, pela mamãe e por um filho. E essa aqui é formada pelo papai, a mamãe, um filho e uma filha. Hum, que legal. A sua parece com alguma dessa? Eu vou deixar uma tarefa bem legal onde vocês vão poder desenhar a sua família e me dizer se sua família é pequena ou é grande. Se tem o vovô, a vovó e nada. Agora, eu vou deixar uma tarefinha para vocês fazerem em família. Façam com alguém, algum membro da família. Ou o vovô, ou a vovó, ou o papai, ou a mamãe. Quem está ajudando as tarefinhas de vocês? Digam aí para a tia. Beijinho e bye-bye. Tchau. Tchau.